O capítulo de hoje registra os nomes dos administradores do rei Salomão. Sob seu governo, Israel desfrutou de um tempo de paz e muita prosperidade. E não esqueçamos que essa paz e prosperidade somente foram possíveis porque seu pai Davi fizeram enormes conquistas. O rei Salomão era famoso por seu conhecimento e sabedoria. E pessoas de muitas nações o visitavam para ouvir suas palavras. Eu quero destacar a sabedoria. Salomão era mais sábio que todos os homens, diz o verso 31. Em todo o Oriente, o rei ficou conhecido por sua capacidade poética, literária e por sua habilidade em dissertar sobre os mais diversos temas do mundo natural. Era uma pessoa que todos queriam ouvir, porque sempre tinha algo surpreendente a dizer. E qual era a fonte de sua erudição? Deus. Uma vida de conquistas, uma vida bem sucedida, está totalmente fundamentada em Deus. Porque Ele é sabedoria e quem vive perto dEle, vive com sabedoria. Que o Deus sábio abençoe e acompanhe você neste dia.